Sejam muito bem vindos a mais um episódio dos Três Comandos Malucos Eu sou o Vitor e vou estar a jogar Sheltered Eu sei muito pouco quanto a este jogo Eu sei que é pós apocalíptico também Depois de uma guerra nuclear ou algo E nós tínhamos que sobreviver e vai haver escolhas supostamente difíceis E temos uma conta da nossa família Por isso sem mais demoras vamos começar com o primeiro episódio Play Vamos ver o que é que nos aparece aqui Slothoom? Uh! Uma espécie de vault Ah vocês estão a ver aqui a nossa personagem Gender Ah ok O que é que lhe vamos chamar? Vamos lhe chamar Jonas Vamos chamar Jonas ou Homem Jonas Jonas Acho que vocês não me fingem Jonas Gender Ah sim sim Como é que se usa um homem Ah sim com este bigode Acho que ele tem que se chamar Jonas Ok a cor da camisola pode ser vermelho Bottom pode ser preto Porque não Podemos fazer mais personagens Provavelmente digo eu Skin color Vamos pôr o senhor Jonas O mais branquinho possível Ah exatamente Ai jesus Ai jesus Ai jesus Final podemos falar o cabelo Oh que caraca Eu não sei como é que vai ser o Jonas Acho que vai ter que ter bigode Não vai pessoal Aquele bigode estava muito épico Ai jesus Este bigode assim Body type O que é que é body type? É força? Ah não Body type é a roupa que vocês estão a usar Ok O que é que eu vou usar? Uuuui Jonas 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 Legs Ai podemos Ai jesus Todos rebentados Ou com umas calcinhas certinhas Oh meu deus Oh meu deus Vai ser assim Traits Ah ok isto é importante Eu não sei o que é que isto faz pessoal Hands on Optimistic Resourceful Ai deve mudar algumas cenas Hygienic Vou pôr Otimista A ver o que é que dá E E o que é que muda aqui? Status preset Well educated Athletic Ah é para nós escolhermos o que é que é basicamente Então pouca inteligência e muita força Isto é o que? Straight smart Vai ser inteligente Mas tem muito pouca força Temos que arranjar uma coisa mais Exatamente assim Well rounded Quatro em cada Visto que eu nunca joguei isto pessoal Nunca joguei isto mesmo Inevitas estar listo tudo agora Ah posso ler o que é que eu pus? Optimistic Gain stress lower Ok ganhámos menos stress Muito bem Ah pois nós devemos fazer os pais de uma família Ahhh Mãe Vai ser Não faça a mínima ideia Carolina Pronto Que era o nome que estava ali basicamente Carolina Não é na Carolina Sim vai ser mulher Vamos mudar a roupa Isto é bastante engraçado por acaso Bastante engraçado Vamos ter uma família inteira Pois é Cor do cabelo Dá-se bem Vamos pôr assim Isto é É mau nós estamos a ficarmos a Agarrar as nossas personagens Porque provavelmente vai acabar tudo Horrivelmente E vamos morrer Quase quase de certeza Mas pronto Body type É tipo de roupa Exatamente Oh Carolina Oh Carolina Legs Exatamente assim Tem uma roupa mais Exatamente Mais ar de cor Vamos mudar a cor da camisola Exatamente Exatamente Vai ficar igual ao marido Assim Está perfeito E agora vamos Small litter Como pouco Se calhar vai dar jeito isto Que é para os nossos filhos poderem se calhar comer mais Talvez goste de fazer mais de 2 personagens Talvez 3 Segundo o que está em cima Não sei Vai ser uma pessoa extremamente inteligente Mas com menos força Exatamente Está straight smart Tem muita perceção E vamos Next Exatamente Temos uma criança para fazer agora Larry O pior nome de sempre Vamos lhe chamar Não faço a mínima ideia É o Joãozinho Joãozinho Oh hola pequena João O que é que vamos fazer por aqui? Ai Jesus estas roupas mesmo I don't give a fuck Come on Edtype Oh meu deus Oh Joãozinho Peço o Justin Biberone Acho que até estou a chamar Biberone mesmo Biberone E com este cabelo acho que está perfeito Oh ho 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 Assim é que está mesmo perfeito Fale aí Vá a velar com o do cabelo Mas farou Olha lá Mais Oh se tem poucas cores isto meu Oh come on Assim Vai ser o Biberone Hands on Optimistic Resourceful Talvez seja bom Ah pois já tem bastantes características Também bastantes stats Este é muito atletico Exatamente Muito atletico Vamos ter a filha Que vai ser Não faça a mínima ideia Vai ser Amélia Por que não Amélia 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 não Amélia 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 Mulher Top color Oh deus Tens cor de rosa Para ser o mais clichê possível Não tens mais não Tens aquele roxinho Vai roxo Vai roxo Vai roxo E calças brancas Que é para se ver ao longe Hair Hair color Pode ser claro Não interessa Exatamente Legs Calças Calções Calções Vestidinhos Vestidinhos Assim num apocalipse Vai estar vestidinho Rapaziada Jesus Higiénica Por que não Aquela vai ser Muito boa a falar Ok muito boa com carisma Assim temos uma equipa bastante Diferente Cada um tem as suas habilidades Vá E vá Temos um animal de estimação A sério Family name Estes vão ser os marretas Por que não Na marretas family Pets name Banjo The snake has the ability to keep rats away Once the snake is out of its vivarium The rest will come to the shelter O que é que vamos para mais? Vamos ter um cavalo meu Ok Andamos mais rápido na wasteland Three portions of food a day Wow Esquecem-me muito a alta alimentação Claro Um cão can be taken out with you on expeditions Provides a small stress reduction to the family E temos que estar a comer todos os dias Pois vamos começar com o cão Nesta família E vamos-lhe chamar Banjo Não Vamos chamar o nome original Tipo cão Cú Não Vamos Cão O cão da marretas family pessoal Vamos jogar o tutorial sim Que eu não sei jogar isto Mas o que é que podemos fazer Porque eu acho que isto é mesmo Pronto Coisas horríveis acontecem Às vossas personagens Porque é Não sei se é possível sobreviver até ao fim mesmo Nem sei se é o objetivo Vamos chegar a um fim Se há um fim especifico Ou até se Se é só ver quanto tempo vocês aguentam Rain on surface por exemplo Estão a ver Por acaso gosto bastante das animações destes jogos Estão bastante engraçados Estão no nosso pequeno bunker familiar E para lá não posso fazer nada Achou é pessoal Exatamente Good work The shelter is powered by a petrol generator But nothing seems to be sweet down at the moment Ok Temos o nosso esconderijo E há um girador Ok Find a way to get powered to the shelter Ok basicamente nós encontramos isto Não é nosso Nós encontramos agora Vamos chegar aqui a viver Vamos roubar isto basicamente Find a way to get power Temos que arranjar energia pessoal Para o nosso shelter Ok Como é que eu tiro isto? Como é que eu tipo Como é que eu tiro isto daqui daqui? No ecrã Find a way What? Ok bem tutorial Vou ter que andar com isto aqui a frente então Estás-me a dizer que eu vou ter que andar com isto aqui a frente Não estou a perceber Find a way to get power Ok Pelo amor de Deus Ok vamos clicar aqui então Agora é de fuel Temos que pegar fuel ali Temos que pegar fuel ali Isto isto não sai da frente pessoal O tutorial Vamos lá com o Jonas Exatamente Ok Excellent A shelter has power and can now be used as a home to your family Ok Temos que arranjar é combustível Para manter este gerador ligado This place is old and run down But as long as we fix and upgrade the objects and systems in here We'll be fine Ao qual o biberon responde We could go exploring outside and find items to craft stuff with There's a map on the wall by the door Ok Podemos explorar Apanhar objetos no cenário com as nossas explorações Para podermos fazer crafting e construir coisas para nós E há um mapa na parede pelos vistos Que nos ajuda a saber Pronto tem que saber como é que é a cidade onde nós estamos etc E ao qual o Jonas responde Good call If we take care of our needs too We could stay here for a long time Is anyone hungry or thirsty? Exatamente Para as nossas necessidades Fome Sede Higiene E deve haver mais ainda que nós temos que tomar em conta Para poder sobreviver Nem sei se podem apanhar doenças Provavelmente podem E isto provavelmente Aviso-vos já que vai acabar em tragédia pessoal Mas vamos continuar Click to continue Ok Agora sim Está tudo certo A nossa carrinha ali A nossa camper van toda podre Se eu for lá Check vehicle Vamos ao nosso vehicle The petrol Ah Powered camper van is used for faster traveling when going on expeditions Ok Hoje não temos nada para já Que dia Estão a ver Não há nada que nós possamos pôr na nossa carrinha Que ela está completamente não funcional Mas o que é isto aqui? Water filter Ok Temos um filtro de água Que está meio lixado Então por isso se calhar vou ter que ir arranjá-lo Talvez quando não estiver a chover Não tenho a certeza O que é que eu posso fazer no jogo? Basicamente Só posso controlar o Jonas É? Pelos vistos só posso controlar o Jonas Ah não Posso controlar a Carolina Amélia E o Biberón Não posso controlar o cão Calma Acho que não dá O que é isto ler? O que é isto aqui? Oi calma Journal Vamos mandar a nossa Carolina ver o jornal O que é isto? Ah sim basicamente Pronto basicamente são pedacinhos de história que eu vos vou ler Está em inglês Eu sei que sim pessoal Mas valeu meu Deus Não é em português todos os jogos Infelizmente se este texto em português era muito mais xixi Day 1 We're alive We only have each other now Our family in line up is Jonas Carolina, Biberón, Amélia And our pet dog cão Pet dog cão This dilapidated bunker should help us Get back on our feet It looks as though a bomb went off in here But we should be able to clean it up Just having a warm and secure place to stay Is enough for now Exatamente Isto está completamente destruído Parece que uma bomba rebentou aqui dentro Porque está tudo podre Mas nós devemos conseguir arrumar as coisas Limpar as coisas O que é que é storage? Ah por isso a nossa storage é onde podemos guardar coisas Para levar depois em aventuras Items collected are stored here You can create extra storage space By crafting more storage boxes Ok Caralhos temos muita coisa Temos leather Temos gas masks Uh Mas só podem usar uma vez Depois ela gasta-se Temos muita treta pessoal Que eu não sei jogar isto mesmo O que é isto? Tiny Punch Eat food Não 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 Ok Quem é que precisa mais de comer? Ela está bem O Biberon está mal Ok O Biberon tem que comer E o Jonas está bem Eles estão ao mesmo risco Vamos lá os dois comer Ao menos pode comer ao mesmo motivo Exatamente Eles devem agir por conta própria Não sei Espero eu Pode controlar o cão? Não ok Não posso Workbench Podemos fazer craft Upgrade Ok 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 Vamos ver o que é que eu posso fazer para aqui Elas andam por aí sozinhos Acho eu Hum O que é isto aqui? Ah temos estado de comer ao cão Eu não sei quanto a comida é que tínhamos Ah está ali em cima no canto super direito Penso eu Exatamente Temos sete unidades agora de comida O que é que eu posso fazer aqui? Asmetsuit Steaksuit Radiotransmitter Ah ok Vamos ver se podemos fazer Scan a frequências de alguém que possa estar a ouvir o rádio Ok E será que cada personagem tem o seu journal não pai não? Não não claro que não E aí há quest que podemos apanhar pelas vistas Aqui deve ser um chuveiro para tomarmos um banhinho bom Exatamente Quer dizer Que nem sei se dá Pois Não sei se dá para tomarmos banhos sequer Para já Sem construirmos Pois ela vai demorar bastante tempo ali A tentar arranjar transmissões A ver se conseguimos fazer missões Ou encontrar ajuda Vamos pegar a nossa personagem principal Levamos aqui fora Fix Vamos reparar a integridade do nosso water filter Porque precisamos de água Se bem que eu nem sei para onde em específico é que ele está a filtrar a água propriamente Mas cada coisa a seu tempo Ah mas o que é que vamos fazer mais? Que puto aqui O que é que tu podes fazer cá fora puto? Podes fazer alguma coisa Estão lentes de andar Oh o que é isto? Ah o nosso filtro de oxigénio Também é muito importante Muito importante Muito importante Hats Acho que o miúdo não consegue arranjar Digo eu Pô tu consegues arranjar um filtro meu? Se conseguiseses o rei E há aquela porta abre ali exatamente E basicamente o jogo é isto pessoal Há várias tarefas que tem que ser realizadas Por exemplo neste momento precisamos de ir a algum sitio e encontrar comida Por exemplo neste momento temos 5 de antirradiação O que é bom E 8 bandages Que é para curarmos feridas Mas vamos ver se as pessoas conseguem fazer realmente o que eu quero Que é por exemplo fazer fix Conseguem Está aqui o miúdo o Biberon a tratar do nosso filtro de oxigénio Biberon aí muito muito Adulto com muitas responsabilidades a conseguir tratar da sua família Acho muito bem E cada um tem as necessidades Mas parece que temos as partes para upgrade um sistema Ok Emélia O que é que vamos fazer upgrade então? Vamos fazer um pouquinho upgrade Uhhh Uhhh Ah ok Isto ai Uhhh Estou a perceber Ah pois isto vai fazer upgrade ao próprio workbench E para fazer craft items Estamos aqui Here you can make furniture for your shelter craft weapons for combat and traps to catch animals Poois Nós vamos ter que caçar animais também e tudo Só que eu sou tão novo nisto que isto isto não vai correr nada bem pessoal Não vai correr nada bem O que é isto aqui? Pois são coisas que já temos Incinuradores Ah hum Armadilha para ratos Algo me diz que isto vai ser importante mas eu não posso dizer porque não tenho hinge Ah shit Ah isto é importante pessoal temos que fazer isto Temos que fazer um shower Ah um shower Não é que eu vou pôr o shower pessoal Vou pôr aqui Será que dá para pôr aqui assim? Oh não Oh shit Não dá para pôr em lado nenhum Ah dá para pôr aqui Ah dá para pôr uns sítios com luz só Não digo uma coisa dessas Não é que eu vou pôr aqui não quero saber Fica aqui o shower Emélia a construir o shower Ainda bem que toda a gente pode trabalhar no jogo ao menos E cada um tem as suas tarefas mas Mas não há problema Porque cada um faz as suas cenas Porquê está aqui um zzz Estás com sono? Ok tu estás com fome Eu não sei se à noite há inimigos ou alguma coisa que nos possa matar Não faço nenhuma ideia Estou mesmo sem qualquer tipo de informação para este jogo O que é que eu posso fazer aqui? Camas Quem é que precisa tomar banho por exemplo? A miúda está aqui Amélia Tu estás com muita fome? Ah já percebiste É o contrário pessoal Caraca Eu dei de comer aos que não tinham fome Ela está com fome porque está cheia a barra Não vazia Isto funciona ao contrário Já comecei a fazer as negras Pois Nós temos que manter as barras em baixo Basicamente E não ao contrário Porquê estás a comer tanto? Não comas tudo Amélia Então Ah ok Já não tens fome Agora vamos Take a shower Vamos para Amélia tomar um ducho Estão todos a ficar com sono Mas salvo erro Não há sítio para dormir Lightest storm on surface Ok Então vamos embora Vamos cá para dentro Exatamente Vamos pegar outro rapazinho Que nem sei onde ele está Onde é que ele está? Está cá dentro O que é que ele precisa? Precisa de água Ele precisa de água pessoal Onde é que eu bebo água aqui? Aqui? Exatamente Drinco outra Vai lá ver água rapaz Há certas coisas que tu podias fazer automaticamente Tecnicamente Mas pronto Não vale a pena Isto é um jurador Onde é que eu posso fazer camas? Vamos aqui fazer Não vamos pegar nesta personagem Ou podemos pegar no puto Onde é que anda o pai? O pai anda aqui Cheio de sono Anda cá cheio de sono Craft item Camas Exatamente Sleeping bags Isto é muito importante Isto é tão importante Não há espaço nenhum para pôr as coisas nas tesouras Estão a reparar pessoal? Não há espaço nenhum Para pôr as coisas Tipo Onde é que eu vou pôr isto? Esperai Ok Eu por aqui um sleeping bag E posso fazer outro Porque nós somos bastantes Tipo Não vamos ter só uma cama Sleeping bag Vamos pôr Pois é Isto não há espaço para nada Neste sítio pessoal Tipo Não posso para cá em baixo Bota storage at max capacity Ok Ok Tudo bem Ok Esqueçam então Posso pegar nas coisas e trá-las daqui Tipo Não Hum Estranho Não interessa então Vamos construir aqui a cama Para o pessoal dormir O que é que ele ganhou? Ganhou pontos de alguma coisa Está tudo cheio de sede Cheio de fome E como é que eu vou simplesmente fazer uma expedição aqui? Eu acho que deve ser com o rádio pessoal daqui Quase de certeza que deve ser com o rádio Olha um intercom O que é que eu posso fazer com o intercom? Nada? Está? Hum Não Sem para falar para alguém que está na superfície Para ver se podemos deixá-lo entrar Ou não Não faço ideia Ok então Ela está quase E ele está cheio de sede Por isso vai beber água Antes que és para o lado homem Drink water Exatamente E está cheio de sede Ele está quase a cair para o lado A rapariguinha Está tudo bem com ela Era que ele fosse um bocadinho mais de autonomia Como eu estava a dizer a bocado Mas pronto Water storage at max capacity Tudo bem Isto está a 95 Este filtro O filtro do oxigênio Está a 94 Foi bem reparado Ok muito bem E agora vais dormir um bocado Vai dormir Ora Nós precisávamos mesmo de mais camas Minha gente Mas isto não nos dá a dar espaço para nada Scanning the radio frequency Oh come on O que? Não teve nenhum tipo Oh Vamos comer e beber com a mãe aqui Vejam lá o tempo que ela teve Basicamente um dia A fazer-se cair na frequências E não encontrou nada Niente Epia Ok bebe Come Desaparece E que vai demorar É dormir Nós temos mesmo de fazer mais camas Minha gente Pois Pois Estão todos empanados já Ah perdem ai posso fazer rearrange shelter Ok calma O jogo para aqui em principio Para fazer isto Por isso Coisas Ai o jogo não para Shit Ok vou pegar nisto Isto Há coisas que eu não posso pegar acho eu Pois Há coisas que eu não posso pegar não acredito Que era para tipo Chegar para o lado Estão a ver? Tipo para poder fazer uma cama Exatamente É muito importante Acho que ela vai quebrar aqui outra camita Assim então Porque não há mesmo espaço para nada Esqueçam lá esteve Ah pois está onde? Ah pois está lá nenhum Pois está a entrada Tem que ser mesmo aqui onde estava Ok esperemos que dê para fazer uma camita Para por aqui no chão Aqui por favor Exatamente mais uma cama Para todos os potões poderem dormir Sem ter um ataque Já estamos de noite outra vez Estamos com pouca comida E nem sei o que é isto Ah estamos com bom oxigénio Pouca comida Algum combustível Alguma água Mas isto está crítico Eu não sei o que é que vou fazer aqui Não sei o que posso fazer Vou pegar na mulher Eu devia de mandar ela dormir Exatamente Pois está ela estar acordada Enquanto os potos estão Estão a dormir E ela e o pai estão acordados os dois O que é que eu posso fazer com a chabalada? Posso clicar um no outro? Para conversar não Não Cão o que é que foi? Estás com fome? Cão foi dia 2 Ele não comeu no dia 2 Acho que ele está aqui a ladrar O que é que eu posso fazer aqui? Broadcast Set up expeditions Acabo a fazer isso com eles We are down to our last few rations of food Shit 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 Como é que eu vou fazer isto? Não dá para ir para trás agora Boa Recrutas meu Não faças isso Não faças isso Não faças isso Puto Puto Oh meu Deus Set up expedition Ok Ok Isto é que vai ser importante Vai ser no dia seguinte Ok Abandonar a expedição Sim Vamos deixá-lo A pedir as informações Broadcast Salão Depois estás meu Depois estás Tens mesmo que dormir Esquece Bebe água Este pessoal não bebe água por eles próprios Automated shelter members will take care of their own hunger, thirst, toilet, tiredness and hygiene needs Automated shelter members Como é que eu os meto automated a cada um Como é que eu faço isto? Eu posto automated Posso post automated? Eu não sei como é que é Ou se calhar se são eles próprios talvez Não sei que fazem isto Vou fazer aqui Set up expedition Vou eu Quem é que vai mais? E vai ela Será que ela tem que ir adolecer? Eu não quero saber Vai Jonas E Ela Ela não pode botar dormir não é? Vejo Mas é verdade Map Plot your exploration route by adding waypoints Eu estou aqui Vamos aqui Aqui E E voltamos Exatamente Vamos a dois sítios Que eu não sei se é muito boa ideia ir a dois sítios Eu acho que não é Por isso vou cancelar E começar de novo Porque acho que ir a dois sítios pode fazer com que a gente não chegue a tempo Não sei como é que são as viagens aqui Por isso não vamos arriscar Só vamos uns dois pais Só Ao primeiro sítio Eu espero Puta aqui uma escola Aqui exatamente Voltaram Voltou para trás A ver se eles conseguem trazer alguma coisa da escola Que seja comida Ou alguma coisa Vamos falar isto como arma Equip Exatamente Isso Radiação acho que não é preciso Porque é uma escola Por isso vamos ver se conseguimos ir à escola sem levar qualquer tipo de radiação Grafting não é necessário Não acho que Acho que não é preciso levar mais nada pessoal Acho que não é mesmo preciso O que é isto vermelho? Não sei o que é O slot vermelho Não temos nada que possamos pôr lá Por isso ele vai com aquilo Ela vai com isto também Que é uma arma Exatamente E vão os dois Ah deixa eu olhar Sim 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 Não lembro o que é que eles trazem Muito boa sorte pessoal Boas festas O puto a tentar arranjar alguma cena Mas vai parar para ir dormir Vai dormir maluco Vai dormir puto 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 Ai não temos sanita Não temos sanita Não temos sanita Craft item Oh meu Deus preciso de uma sanita Preciso tanto de uma sanita Snare trap A semana outra vez que caiu a pessoa em 20 anos a foto Grave Uau Depois podemos Depois podemos Metê-los lá dentro de uma copa Para não traumatizar os outros Quando alguém morrer Uau Hum Eu preciso de uma sanita Meu É isto Uuuu É num balde Meu Mas vai ser Isto é bem importante Esqueçam lá isso Onde é que eu posso colocar isto minha gente Eu quero ainda ter um sítio para pôr a sanita Oh Deus Oh Deus Oh Deus Olha aí Eu não tenho um sítio para pôr a sanita Porque o jogo não aceita Light dust storm on the surface Oh pai Eu não acredito Por acaso a cena que eu não estou a curtir nada este jogo É o facto de ele Uau Calma Miúda 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 Accept transmission Hello this is Carolina We found a school out in the wasteland Should we check it out? Hum Yeah Está a perguntar aos filhos Se devia fazer um Claro que sim meu Foi para lá que eu te mandei Que estupidez Agora vamos rápido aqui pessoal Fazer aqui Rearrange A ver se pegamos nisto Não poderes fazer nada Agora estou aqui a pensar What? Ok cancel A ver se podemos fazer aqui alguma cena Que eu não estou mesmo a ver como é que vamos fazer Sanita meu Porque O jogo não está a aceitar Tipo que eu vou meter em lá nenhum Para que é que serve o journal Um jogo não serve para nada meu Tipo posso te meter aqui num canto Ou carrega Yeah Assim exatamente Confirm Ah Fuck you man Fuck you É mais importante uma sanita Do que Pois aquilo é posto ali para podermos organizar as coisas Coisas Onde é que eu posso meter isto Se pode meter nada na cave meu Porquê que eu não posso meter nada aqui também Qual é a cena do jogo Hum Tem alguém Que acabou de entrar no nosso shelter Eu acho que espero que seja o pai Mas não faço a mínima ideia Vamos puxar isto para aqui Oh shit Não é o nosso pai A sombra te adoro Que havia de chegar a mim se falaste-me se se comunicar com eles Com o intercom Ok 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 Eu aceito Era melhor o puto Agora os pais estão a chegar Ok vamos lá Vamos falar ao intercom Não posso? Ah não posso fazer isto Shit Chato jogo Chato Para ninguém só Ok 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 Responde Help I'm being chased by Something Let me in please I need to stay I need some more safety A sério Achas que eu te vou deixar entrar Quando tu nem dizes porque estás a ser seguido Não Não Desaparece daqui Eu peço desculpa se eu sou uma pessoa horrível Mas Não Não bro Não te quero Não te quero aqui Vamos criar uma sanita Que não chegamos a criar a sanita Craft item Bucket Ok Ok Rapariga A pessoa de tirar sanita Não era? Se não era ela Era eu Ah Ela está a construir ainda Ok O que é que ganhamos? Andamos num sitio à procura O Jonas ganhou Perception E a Carolina Também Mas não encontramos nada Como é que eles estão? Está com a vontade de ir a casa de bem Acredito Acredito Eles podiam fazer isso automaticamente Não é? Ando eu para aqui a clicar para eles irem a casa de bem Tu vai tomarmos uma chuveirada então Take a shower Ok Fiquei em cima do pote simplesmente Humilde vai dormir meu Vai dormir sleep E viveron Para com o que estás a fazer bro E vai dormir Não estás a fazer nada Tipo não encontras nada Não fazes nada E vamos ter que dar de comer ao cão depois O cão vai ser primeiro Vai ser primeiro e com os porcos Nós não encontramos comida Porque ele gasta uma unidade de comida Com as pessoas mesmo Por isso Não me parece que vai ajudar muito cãozito Não me parece mesmo Vamos aproveitar que os putos estão a dormir Não há mais nada a fazer Estamos mais ou menos bem até Fazer uma expedição maior Exatamente Vai ter que ser uma expedição muito maior E vão os dois outra vez os pais Feeling ok Doing nothing Shish Temos tantos sitios Mas estamos aqui O que é isto aqui? Oh temos uma farm Vamos a farm E depois a church E depois voltamos Porque ir a farm vai ser importante Equip Exatamente Exatamente Também serve as outras tretas Não serve para nada Também serve como arma se calhar Se alguém quiser só mesmo por favor Crafting Por isso não faço a mínima ideia Levar isto Levamos isto pessoal Equip Talvez uma ok Vamos levar só por Como vamos estar mais tempo lá fora Pode ser que seja Necessário usarmos Ou pode ser que seja Que nos ajude vá A não apanhamos uma infecção da radiação horrível Eles se iam lá ou pôr os dois fora daqui rápido Oh cão tu estás bem já Estás de condições de vida Estás fine Mandámos o tal gajo embora Há bocado Porque teve que ser Pois não parecia nada O que é isto? Estamos sem power? Huh Estamos a ficar sem oxigênio Porque ficamos sem power Curta Qual é que eu tenho aqui para pôr Por isso Vamos deixar os putos dormir E quando um deles acordar Eles Ajeitam isso Ainda temos oxigênio Vamos ver que eles morram durante a noite Ou é melhor acordá-los mesmo Peraí 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 Viverona acorda maluco Metes fuel Exatamente Ed fuel aqui E volta para a cama Exatamente Sleep Estás mais perto Agora vai começar tudo a funcionar outra vez Pena que isto gaste tanto combustível neste caso Nós podemos respirar Mas temos água para beber Purificada etc Gastamos um horror de coisas Daqui a bocado eles vão ligar Suponho Pois estão aqui Shit Acorda Acorda Vai lá rápido Acerta a transmissão Ah não é preciso de tirá-los da cama Hello Jonas here We stumbled across a small farm And it looks like it might have some good loot Do you want us to take a look? Claro maluco Afinal podemos clicar sem termos que acordar uma personagem Para ir lá ver Não sei o que é que eles vão encontrar Não façam-me a dia mas também não vamos ver agora Vamos ver no próximo episodio pessoal Pois é estou curtindo este jogo Não percebo nada ainda se capta com os tutoriais na net Não sei Para começar a conhecer melhor o jogo Então podemos jogar até perder Vamos na boca vezes e vezes sem conta Eu sou o Victor Nós somos os teus comandos Muito obrigado a todos que estão aqui connosco pessoal E até o próximo episodio malucos Adeus